Os jovens enamorados O Cristo de novo, Santo Antônio, querido do povo, aponta o Cristo de novo. Sempre de novo, aponta o Jesus, no meio do povo, seguindo esta luz, que é Jesus. Também, os que estão casados, na igreja, vêm me orar. Pedindo pra Santo Antônio, o amor nunca se acabar. Santo Antônio, querido do povo, aponta o Cristo de novo. Santo Antônio, querido do povo, aponta o Cristo de novo. Sempre de novo, aponta Jesus, no meio do povo, seguindo esta luz, que é Jesus. Quem não tem, seu bem querer, humilde, nem que vem rezar. Pedindo, pra Santo Antônio, o seu amor encontrar. Santo Antônio, querido do povo, aponta o Cristo de novo. Santo Antônio, querido do povo, aponta o Cristo de novo. Sempre de novo, aponta Jesus, no meio do povo, seguindo esta luz, que é Jesus. Santo Antônio, o santo que repartia o pão com os mais pobres. Ensina, ensina, que quem partia, é mais rico, é mais rico, e é mais nobre. Santo Antônio, querido do povo, aponta o Cristo de novo. Santo Antônio, querido do povo, aponta o Cristo de novo. Sempre de novo, aponta Jesus, no meio do povo, seguindo esta luz, que é Jesus. Amém.